Bem vindos ao canal Fênix Trânsito O assunto é Direitos e Deveres do Cidadão no Trânsito Este conteúdo programático faz parte da disciplina de legislação de trânsito para quem está tirando a PPD, Permissão para Dirigir Segundo o CTB, Código de Trânsito Brasileiro O dever do cidadão é transitar sem oferecer perigo ou obstáculo a si mesmo, a terceiros e ao meio ambiente É direito do cidadão usufruir de vias seguras, corretamente sinalizadas ser educado para dirigir com perfeição opinar e sugerir alterações no código bem como solicitar alterações na sinalização, fiscalização e segurança O direito do cidadão deve estar garantido pelo poder público sob pena do próprio Estado se responsabilizar pelas infrações e danos oriundos do trânsito brasileiro Direitos na condução de veículos Usufruir de vias seguras Ser educado por campanhas sólidas sobre a legislação de trânsito e direção defensiva Requerer e obter toda a ajuda necessária dos órgãos de trânsito e dos agentes fiscalizadores que antes de punir, deverão orientar Ser bem atendido nas repartições públicas que administram o trânsito no Brasil Receber assistência médica gratuita em caso de acidente de trânsito Deveres do motorista Deverá dirigir com prudência e atenção com o objetivo de evitar eventuais acidentes conservando em todo momento o domínio efetivo do veículo levando em conta os riscos próprios da circulação e demais circunstâncias do trânsito O motorista de qualquer veículo deverá abster-se de toda conduta que possa constituir perigo para a circulação de pessoas ou que possa causar danos à propriedade pública ou privada Direitos do pedestre É assegurada ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para a circulação podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestres O ciclista desmontado empurrando a bicicleta equipara-se ao pedestre em direitos e deveres Nas áreas urbanas, quando não houver passeios ou quando não for possível a utilização destes a circulação de pedestres na pista de rolamento será feita com prioridade sobre os veículos pelos bordos da pista em fila única Exceto em locais proibidos pela sinalização e nas situações em que a segurança ficar comprometida Observação Nos locais em que houver sinalização semafórica de controle de passagem será dada preferência aos pedestres que não tenham concluído a travessia mesmo em caso de mudança do semáforo liberando a passagem dos veículos Tire suas dúvidas Se ficou com dúvidas fique à vontade e escreva nos comentários que iremos respondê-lo em breve Inscreva-se no canal Se gostou do vídeo deixe o seu like e compartilhe Ative o sininho para receber notificações do canal O canal Fênix Trânsito tem todo o material didático pedagógico em vídeos inteiramente grátis para a prova teórica do DETRAN Acesse Fênix Trânsito, educação e segurança para o trânsito Fênix 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 Trânsito Obrigado.